Olá gente, boa tarde, estamos caminhando para o fim da tarde, muito obrigado pela presença de vocês aqui, o pessoal que está online, vamos tentar aí, nesses 20, 25 minutos que a gente tem, passar algumas mensagens para vocês, relativo ao tema da transformação digital e dos conselhos. Bem, vocês já tomaram conhecimento, meu nome é Edson Dacal, e eu tenho uma trajetória de cerca de 45 anos na área de negócios, de marketing e principalmente tecnologia da informação. Meu vínculo com a Uniabrap, atualmente é no módulo de gestão digital e gestão de transformação, gestão de inovação, perdão, e gestão de transformação digital para conselhos. É um módulo de 4 horas, tenho ministrado frequentemente, inclusive para várias turmas fechadas, então, além dos cursos públicos que a Uniabrap abre para inscrições de diferentes entidades, existem as turmas fechadas também. E é um curso que tem permitido, da minha parte, um grande aprendizado para entender como estão funcionando os movimentos em relação ao digital das EFPC. Aqui é uma síntese desse curso que a gente, repito, dada a extensão de tempo que tem, vai tentar colocar algumas coisas para reflexão de vocês. Então, vamos lá, o lema da Abrap, da Uniabrap, faça acontecer agora, que é a nova dinâmica do mundo, a instantaneidade, vamos, vamos fazer, bora fazer, como dizem os jovens. Então, a gente começa falando o que é, afinal, transformação digital. Se vocês acessarem um mecanismo de busca qualquer na internet, o Google, por exemplo, que é o mais tradicional, que todo mundo cita, vocês vão em 10, 12 segundos, no máximo, pegar lá 4, 5 milhões de definições, diferentes definições do que é transformação digital. Qual é a correta? Numa certa medida, a gente pode generalizar, dizer que todas estão certas, cada uma pega um ângulo, não existe uma verdade absoluta, existem os esforços dos organismos da ONU para tentar ter uma unificação, mas isso é muito difícil. Consultorias, pessoas, especialistas, professores, acadêmicos dão definições diferentes. A gente trouxe uma aqui, que mais nos agradou, mas não tem a pretensão de ser a declaração da verdade. Ela foi publicada pela FIA, Business School, aqui brasileira, com prestígio internacional, um pouco mais de um ano atrás. E ela diz que a transformação digital é o processo em que uma empresa implementa um mindset, a palavra em inglês é extremamente forte. Essa é uma área que usa muito o inglês. Tem gente que não gosta e é compreensível, mas é muito difícil. A gente incorporou os vocábulos da língua inglesa no nosso cotidiano. Hoje, eu acho que os jovens deletam namorados ou namoradas. O deletar é um neologismo absoluto. Então, o mindset significa mentalidade. Então, a transformação digital é o processo que uma empresa implementa. Uma mentalidade digital em todos os seus setores. Não importa o que faz essa empresa, qual o produto ou serviço que ela oferece. Ele pode ser até o mais analógico possível. O que interessa é que os processos utilizados na sua produção e comercialização obedeçam à lógica do mundo digital, que cada dia mais predomina no mundo, inclusive no cotidiano de todos vocês, me permitam falar assim, sem exceção. Se você fizer um pedido de entrega de refeição e ele sair um pouco da expectativa de tempo que você esperava receber, ou que o sistema te informou, ou o atendente te informou, ou seja, qual for a maneira, você já começa a ficar zangado, nervoso. A fome aumenta. Você já liga, já acessa, já busca. Qual é a lógica do mundo digital? Mudanças rápidas, respostas instantâneas, flexibilidade e agilidade. Especialmente por conta da crise sanitária, essas demandas das pessoas, dos clientes, ela se tornou mais forte ainda. Porque nós passamos a pedir, a ser atendidos através do canal digital, e a gente quer rapidez, celeridade, resposta instantânea. A gente se zanga, eu me zango muito, quando, por exemplo, aconteceu há duas ou três semanas atrás, eu tive um cartão de crédito clonado, e fui passando em quatro atendentes, e em cada um deles eu tinha, e de uma instituição global e de renome. Cada um deles me pedia dados de novo. É uma coisa irritante, assim, ah, é por segurança. Bom, isso é muito discutível. Seja como for, nós todos, e especialmente o público mais jovem, ele está buscando mudanças rápidas nas empresas, respostas instantâneas, flexibilidade e agilidade. Entenda, porém, o que é transformação digital? Não é só uma questão tecnológica. Mudança de tecnologia, nossas empresas, nossas EFPCs, ou empresas de qualquer tipo, tem feito há décadas. O primeiro computador comercial da história do homem foi instalado, comercial, no formato muito diferente do que é hoje. Porém, na lógica, na maneira de estruturar, foi instalado em 1953, nos Estados Unidos. Era um monstrengo, cheio de válvulas. Nós não tínhamos nem o transistor ainda. Eu tenho certeza, eu estou vendo aqui, além dos meus, que não estou vendo, mas vocês estão, vários cabelos brancos. Já passaram por muitas transformações digitais. Nenhuma das empresas onde vocês atuam ou representam, em 1997, digamos, tinha um ERP. E hoje todas as empresas têm. E tem ERPs que empresas pequenas pagam 100 reais por mês para ter o controle do seu pequeno negócio. Então, nós temos uma história de adoção de tecnologia. Mas transformação digital não é só tecnologia. É novos métodos de trabalho, que são as chamadas metodologias ágeis. As metodologias para criação. É também novos processos de trabalho. Várias EFPCs, no conjunto dos cerca de 300 associados da ABRAP, estão fazendo o que a gente chama de RPA. A robotização dos processos, automatizá-los o máximo possível. Aquilo que é previsível e tem uma regra única. Significa economia de tempo. Significa a possibilidade de realocar colaboradores ou funcionários em outras atividades que nós vamos ver daqui a pouco. As EFPCs estão demandando mais hoje do que simplesmente uma transcrição de dados, por exemplo. Significa novas culturas empresariais demandadas pelo público. Faz três anos já que nos eventos da ABRAP a gente fala do ESG. Os cuidados com o meio ambiente, com o social e com a governança. E a gente percebe hoje, não nas EFPCs, em toda a economia, o movimento nessa duração, nessa direção, perdão. A preocupação com a responsabilidade ambiental, social e de governança. É claro que sempre vai aparecer uma matéria num portal, num jornal impresso, numa emissora de TV, dizendo que tem gente burlando, que tem gente lavando dinheiro. Não existe nada que o ser humano tenha inventado na sua história que não apareceu um outro ser humano para fraudar. Agora, esse movimento é um movimento aparentemente planetário. Ele é embrionário ainda. Mas, meus trabalhos de consultoria, eu já estou atendendo uma consultoria de ESG que quer formatar melhor o seu negócio. Está certo? Então, as empresas todas estão se esforçando nessa linha. Há novidades, há coisas, conceitos absolutamente novos que o digital permite. Fiz um trabalho recentemente para dar valor. Eu vou ser extremista agora, não é exatamente esse o tom, mas a cada árvore da Mata Atlântica. Quanto vale isso? Exatamente para que quem o mantém capture investimentos para poder manter adequadamente. Ao invés de gastar sozinho, ele abre essa possibilidade. E quem compra esses papéis que financiam essa atividade, ganha pontos. Isso é uma lei federal. Eu observo que pouca gente conhece, pouquíssimas empresas conhecem. É uma lei federal de janeiro do ano passado. É o pagamento por serviços ambientais. Então, o mundo está mudando. E o digital é um veículo para acelerar esses processos de mudança. Novos métodos de gestão, participativos e inclusivos. No decálogo de coisas que fazem a transformação digital ser bem sucedida, se fala, todos os autores, todos os estudos, todas as consultorias falam em envolva toda a equipe. E pesquisas recentes aqui no ambiente do nosso país mostram que 75% de funcionários de empresas médias, pequenas, grandes, governamentais, não se sentem envolvidos. Então, há muito discurso de que deve se envolver todo mundo. Mas pouca ação. Porém, já começou o movimento. O copo meio cheio é meio vazio. Se 75% dizem que não estão envolvidos, é porque 25% estão. Que os demais sigam o exemplo. E a abertura de fronteiras. Um termo que vocês já ouviram algumas vezes, que é o open innovation. Antigamente, quando se pensava, antigamente, não faz tanto tempo assim, mas quando se pensava em inovação, a gente reunia a cúpula do trovão da empresa, no máximo trazia gerentes, certo? E nós, me permita falar assim, não é com desdém nem agressividade, mas nós, os iluminados, dizíamos o que devíamos fazer para agradar o nosso cliente. E hoje, o mundo já pensa de forma diferente. Nós vamos comentar daqui a pouco, mas ouça o cliente para saber o que o cliente quer. não decrete de acordo com os seus valores, certo? E mais, traga a gente de fora, que vem com um olhar fresco, arejado, para olhar os seus problemas e, quiçá, sugerir soluções, que ele já viu em outros lugares, que ele implementou em outros lugares. Aí tem os centros de inovação, as universidades são um polo importante. Há uma mudança cultural nessa direção. Nós deixamos de ser os senhores da razão e abrimos para entender o cliente e gente que já fez soluções para o cliente. Então, transformação digital é tecnologia, sem dúvida, se apoia nela, mas só a mudança da tecnologia não significa que você está praticando transformação digital. Transformação digital é um conceito mais amplo. Aqui é interessante comparar essa visão da FIA com uma visão da McKinsey, que é uma das grandes consultorias globais do mundo e que se dedica muito a esse tema. Ambos falam de produtos e serviços. Ambos falam de processos. Ambos falam de marketing. A FIA falou da mentalidade digital, que eu frisei um pouco agora aqui nas telas anteriores. E a McKinsey levanta a bandeira da centralidade no cliente. Centralidade real. Centralidade de discurso. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui com a roda de especialistas da Uniavrap, que a gente tirou a fotografia conjunto, alguns de vocês viram. E estava ouvindo um dos especialistas com uma história muito interessante. E uma história que, no fundo, demonstra que a centralidade no cliente precisa ser praticada e não apenas falada. Mas nós vamos falar um pouquinho disso à frente. Então, essa figura tenta mostrar que a adoção digital intensiva, as tecnologias, são, sim, uma condição sine qua non para a transformação digital. Mas elas são necessárias e imprescindíveis, mas não são suficientes. Transformação digital significa também repensar o seu modelo de negócio. aqui nos eventos da ABRAP, nos últimos três eventos, o atual e os dois anteriores, houve várias palestras falando disso, de uma revisão no modelo de negócio das empresas da Previdência Complementar. Que não é fácil de fazer, dada a extrema regulação, que é necessária nos negócios que vocês comandam, dirigem, mas que precisa ser tentada, ousada, repensada. Nós vamos também falar daqui a pouquinho de competição. Então, revisar o seu modelo de negócio, ele é possível de expansão dentro dos limites legais? É possível de ser olhado com outra ótica? Revisar a maneira que você faz gestão? A gente falou assim, mais inclusividade, mais participação, open innovation, inovação aberta. Nós falamos de execução, com as metodologias ágeis, o design thinking. Nós já praticamos com FPCs, sessões de design thinking, participativas e inclusivas com toda a equipe da entidade. E, muito interessantemente, recebemos brilhantes sugestões e ideias de pessoal da recepção, de auxiliar administrativo jovem em começo de carreira. E por que eles são mais inteligentes que nós? Não. Eles são nativos digitais. Eles usam muitos aplicativos, eles usam muitos jogos. Então, eles aprendem, eles veem coisas. E criatividade, gente, uma definição que eu recebi de um dos gurus da propaganda brasileira, do Alex Pericinoto, há muitos anos atrás, criatividade é repertório. Quanto mais você conhece coisas, mais você tem a capacidade de juntar duas coisas para criar uma terceira que nunca ninguém fez. E a juventude, eles são o nosso manancial de informações. Repito, eles são os nativos digitais. A maioria de nós que está aqui, não consigo ver todos com precisão, dada a iluminação. Mas nós não somos nativos digitais. Eu não sou nativo digital. Eu nasci em 1953, no ano do primeiro computador. Eu fui me adaptando aos computadores. Mas as crianças de hoje, vários de vocês têm, ou filhos, ou netos, ou netas, filhas, as crianças já nascem digitalizadas, digamos assim, que, em geral, nos surpreendem, mas não deveriam nos surpreender. Porque eles já têm um outro padrão de interface, um outro padrão de raciocínio. A cultura empresarial também tem que mudar. Menos autocrática, mais participativa. E lembrar de uma coisa, a transformação digital não vai regredir. Ah, não, vamos cancelar todos os smartphones do mundo. Deve dar um bilhão e meio de aparelhos. Vai incluir o meu e os de vocês. Vamos ver como é que chama. Não tem uma área, acho que na Pensilvânia, esqueci o nome, que eles vivem como no final do século XIX. Esqueci o nome. Perdão? Endres, é isso? Amish. Isso, exatamente. Obrigado. A transformação digital não vai regredir e nem cessar. E mais que isso, ela vai acelerar. Por quê? Essa é uma coisa que pouca gente fala. As razões são principalmente econômicas. Que movem o mundo, movem quase tudo. Nelson Rodrigues costumava dizer que dinheiro compra até amor verdadeiro. Tem gente que atira pedra no final do Nelson Rodrigues, mas as razões são econômicas. Existe uma lei, não sei se todos aqui já ouviram falar, presumo que não, ela é muito subestimada, mas o Moore, Gordon Moore, que era presidente da Intel em 1965, lembre-se que o primeiro computador, a válvulas, foi instalado em 1953. Então, ele dizia o seguinte, olha, daqui para frente, pelos próximos anos, a capacidade de processamento, de informática, de memória, vai dobrar, vai dobrar a cada ano. E o preço vai diminuir pela metade a cada ano. Bom, muito bem, se você achar isso interessante, curioso, pesquise mais tarde sobre a lei de Moore no Google. Tem muita gente que diz que a lei não vale mais, tem gente que a lei vale ainda hoje, mas observem, esses smartphones que vocês têm, em relação àquele computador de 1953, eles têm uma capacidade de um milhão de vezes maior de processamento. Aquele computador levou dois anos para ser instalado, dois anos. Eu trabalhei com instalação de grandes computadores que levavam um ano para ser instalado. E hoje, a gente sai daqui, passa no shopping, entra na loja da Vivo e a gente, em duas horas, tem o último iPhone se a gente tiver vontade e capacidade de investir nisso. Então, eu fico mais com que a lei do Moore continua valendo. Eu não sei em que incidência. Mas o que acontece? Nós temos cada vez mais disponibilidade de computação. E quando a gente tem isso, pessoas criam coisas. Lembrem-se do primeiro Ford, todo mundo já viu essa imagem, e vejam os carros de hoje. é um abismo. A gente foi progredindo, porque o automóvel foi uma solução que a humanidade adotou. Os computadores são uma demanda da humanidade desde milhares de anos. Aquele ábaco, que muitos chamam de ábaco chinês, há controvérsia, se foi na Índia, se foi na China. Era um instrumento de cálculo, não tinha eletrônica. Mas era uma tentativa de dar um instrumento computacional na mão dos seres humanos. Os computadores não nasceram para ser grandes. Eles foram grandes porque era necessário, porque a gente não tinha tecnologia para fazer pequenos. O que nós temos na mão são computadores. Então, se em paralelo você levar em conta outras coisas, a gente agora, pelo menos nas grandes capitais brasileiras, acho que já passamos por todas, a gente tem o 5G. Daqui a pouco vem o 6G. É cada dia mais rápido. A capacidade de processamento e de armazenamento aumenta. A capacidade de medir resultados aumenta. Atenção para um dado. Neste ano de 2022, nós vamos produzir a humanidade inteira mais conteúdo do que foi produzido em toda a história da humanidade. Nós todos somos produtores de conteúdo. eu tenho alguns grupos no WhatsApp que chegam 50, 60 vídeos por dia. Especialmente nesse período de política tão acirrada. Os vídeos são feitos do quê? De bits e bytes, de capacidade de memória. E é por isso, essa abundância que faz com que cada dia mais gente seja criativa. Tem uma matéria muito interessante que eu li há cerca de uma semana, o movimento em relação à educação digital nas favelas, nas comunidades pobres, que estão fazendo garotos a tentar criar negócios. Para para pensar um pouco. Um garoto de uma comunidade muito pobre, que oportunidade ele tem para criar um negócio? Ele não tem capital para montar uma hamburgueria na entrada da comunidade. É caro, é muito dinheiro. Mas se ele receber um computador de doação, e essa, por exemplo, é uma coisa que eu faço, meu pessoal, meus sócios na minha empresa fazemos, a gente doa computadores quando eles não são mais adequados para a gente, mas eles podem estar dando uma profissão importante e bem remunerada para algum jovem na periferia sem recurso. Então, comunicação mais rápida, capacidade mais rápida, e duas obras que, se vocês não leram, eu recomendo ler. me permitam essa liberdade. A do Porter, Michael Porter, em 1985, One Competition, quando ele dizia o mundo vai mudar, as nações vão competir entre si. E logo depois, foi tão bem aceita a tese dele, e nós estamos vendo isso no fenômeno, já todo mundo sabe bastante disso, da globalização, que foi para as empresas. E as empresas são entes competitivos hoje em dia. Não tem muito jeito, é por isso que brotam as coisas, ESG, para tentar estabelecer um pouco mais de civilidade no relacionamento comercial no mundo. Mais preocupação com as pessoas, com a natureza, com as boas regras e boas práticas. Ele preconizou isso. Continua atual. E, por volta de 1990, um outro Michael, o Hammer, escreveu o reingeirando a companhia. Está certo? Quando ele dizia, olha, nós estamos fazendo alguns processos dentro das nossas empresas de uma maneira muito obtusa. Nós estamos repetindo passos, consumindo tempo, usando mais gente que o necessário. Vamos simplificar os processos. O que deu origem ao termo reengenharia e o que deu origem aos ERPs, que são os softwares que passaram a controlar as empresas de maneira muito sofrida na migração inicial, mas depois mais simples em relação aos processos, quase sempre manuais que usávamos. Essas obras, essas coisas, a necessidade de otimizar processos, a necessidade de se preparar para a competição junto com a capacidade cada dia maior de informática, faz com que todos tenhamos a vontade de criar coisas para mudar o mundo, para melhorar processos, para democratizar o mundo. A gente está enfrentando o Karl Marx na hora que a gente criou o Uber ou o Airbnb, porque o seu carro era só o seu carro para você e para a sua família. Na hora que você pode comercializar o uso desse meio de produção, você está mexendo nas relações de capital e trabalho. Mas agora filosofei demais. As EFPCs, agora vamos chegar no mundo de vocês. Hoje em dia, por conta de mudanças no ambiente de competição, no ambiente regulatório, nessa maior abertura, digamos assim, não sei se é a melhor palavra, elas têm se focado e isso vem da nossa observação. Muito mais em mexer com marketing, vendas, atendimento e relacionamento. Há alguns anos atrás, quando eu e minha sócia começamos a frequentar a Abrap e fazer trabalhos para FPCs e cursos e etc., a gente ouvia uma observação de corredor que a gente sabia que causava alguns arrepios. embora a gente concordasse, a gente ficava quieto para não dar briga. Mas que as FPCs, historicamente, se acostumaram a pescar num aquário e que agora elas estavam se lançando a pescar em mar aberto. O movimento é muito natural. Quem é inteligente diz, eu preciso melhorar minhas relações com os meus clientes, meus participantes, meus assistidos. é o movimento que a gente percebe. Essa é uma das vertentes da transformação digital. Usar o ferramental digital para vender mais, para se divulgar mais. Aliás, vendas também era outra palavra proibida. A gente não vendia previdência. E hoje a gente observa em muitas entidades, eu quero vender mais. É taxativo, é direto, é o verbo vender. eu quero vender meus planos mais. E a gente observa algumas entidades que tem metade apenas dos funcionários da patrocinadora vinculados à previdência. Eu diria, talvez estivesse cômodo no passado. Mudou. Mudou. E nós temos que encarar a mudança. Então, falando um pouquinho, eu vou chegar nos conselhos, não fugi deles, não. Estou ficando longo, não é? Um roteiro para as EFPCs. E agora eu gostaria de sugerir duas telinhas aqui que eu vou contar. A origem dessas telas foi um desses cursos para conselheiros fechados, que eu ministrei para Viveste, antiga fundação CESP. E o pessoal de inovação e de transformação digital falou, podemos dar algumas sugestões e tal. E como eram muito aderentes ao conteúdo que é apresentado no curso, eu tomei a liberdade com a autorização deles de divulgar coisas que eles falaram do dia a dia deles. Vamos lembrar uma coisa, Diferentemente do que a gente vê no Facebook, a história real de todas as vidas e todas as empresas é feita de vitórias e às vezes de pequenos erros ou mesmo coisas que não dão certo. Está na história de todos nós, humanos e participantes de empresa. Então, tem um roteiro de um pessoal que está lutando e é que é muito legal e que pode ficar como contribuição para vocês aqui. Primeiro, fator crítico de sucesso para você governar bem a transformação digital numa organização, particularmente numa FPC. Está dado crédito lá embaixo, colaboração da equipe da Viveste. Patrocínio da alta gestão, objetivos estratégicos da organização serem o ponto inicial das discussões, criar um comitê de inovação, ter indicadores de desempenho e estabelecer marcas de avaliação prévia dos projetos que deverão ser comandados. Ninguém faz transformação digital em três meses. Não existe. Se alguém falar, é mentira. É mentira. Não tem. Leva anos. O fato é que você tem que começar e, enquanto você vai andando, a transformação digital continua evoluindo. Então, aquilo que começa como um projeto tem que virar um processo dentro da organização. É constante. É para sempre. É para todos os tempos. não chegaremos ao fim da transformação digital. Agora não tem mais nada para fazer. Universidades americanas estão estudando o interfaceamento do funcionamento dos nossos neurônios cerebrais com os instrumentos digitais. E estão discutindo agora, exatamente nesse momento, os aspectos éticos e jurídicos disso. Atenção, isso não é um blefe. No mundo já se fala do FII digital. Físico e digital. A interação. O Bill Gates diz que não teremos mais aparelhos em poucos anos. Serão tatuagens no nosso corpo que vão acessar a internet. Por favor, eu não estou dizendo que o Bill Gates é o guru do mundo, mas é um cara que tem acertado. Tanto nos negócios quanto nas suas previsões. Sei lá. Me preocupa um pouco, inclusive, porque eu não tenho nenhuma tatuagem e acho que deve doer muito para fazer. Mas, vamos lá. Estabelecer marcas de avaliação prévia das iniciativas. Quanto à iniciativa que está se pensando em fazer em termos de transformação digital, agrega de valor. É simples de fazer. E os resultados? Tem aderência aos planos estratégicos e orçamentários, entre outros quesitos. E seguindo em frente, boas práticas. Criação de um comitê de alto nível para inovação e transformação digital. Com membros da diretoria executiva, do conselho deliberativo, eventuais membros externos. Cada dia mais frequente isso no mundo. As empresas estão trazendo conselheiros, falando de conselhos que têm skill, conhecimento em outras áreas, com as funções de avaliar projetos e decidir sobre sua continuidade, priorizar, etc. Espero que estejam acompanhando. Desculpe. Aparece o conselho aí. Na sugestão da Viveste, o conselho deve participar desse comitê de alto nível. Estabelecer uma estrutura para geração de ideias, estrutura para controle das iniciativas. Olha lá, aparece o escritório ágil de projeto. para usar as metodologias ágeis, para fazer planos e desenvolvimento de forma mais rápida, mais assertiva, que seja mais inclusiva. E criar um modelo de controle de resultados e todas as ações e iniciativas compreendidas no ecossistema da inovação e da transformação digital. Aqui eu também quero falar, eu ficaria até às 11 da noite, mas não dá. eu quero falar que para quem não conhece, vale a pena acessar a Abrap e obter o guia de transformação digital em FPCs, um documento bem extenso, um documento em alguns momentos bastante profundo, mas por outro lado com indicações de caráter prático, que foi desenvolvido um trabalho bem legal e que entendo que para quem ainda está um pouco perdido no assunto, pode ajudar bastante. um guia bem rico, bem interessante. Por que promover a transformação digital? E aí vem um estudo dessa McKinsey, que eu citei há pouco, que certamente vários de vocês conhecem, aqui no nosso país de poucos meses atrás, dizendo que as empresas líderes em maturidade digital no Brasil alcançam uma taxa de crescimento no EBITDA até três vezes maior que as demais empresas. Pesquisaram empresas, levantaram, mapearam dados. O EBITDA, que muitos falam EBITDA, enfim, tem várias maneiras de falar, ok, são seus resultados antes dos impostos finais. Então, empresas que estão sendo mais rentáveis de acordo com esse estudo, para quem se interessar também tem ali a fonte de referência para a consulta. E o papel dos conselhos? Bem, no nosso curso a gente tem umas 10, 12 telas sobre isso, mas eu decidi trazer apenas uma até pelo tempo, eu estou me excedendo um pouco, peço desculpas. Nas empresas maiores, a agenda do conselho ficou mais ampla. Passou-se a discutir inovação e ESG. Além de haver um maior envolvimento com a estratégia. Precisa ter pessoas que precisam ajudar o conselho a pensar nesses assuntos. Não é aquele conselho que fica só acompanhando demonstrações financeiras, notas de auditoria e uma função de controle e supervisão. Você passa a ter gente com capacidade para discutir negócios. Lembrando que uma pesquisa recente, não tem tela disso, mas da Corn & Ferry a respeito de conselhos demonstra que cada vez mais estão sendo agregados aos conselhos das empresas. É claro que eu não estou falando especificamente aqui agora das FPCs, mas gente com conhecimento, com cabedal profissional e técnico nas áreas de inovação, transformação digital, sustentabilidade e recursos humanos. Então, estão trazendo membros externos para agregar esse conhecimento. e aqui a Tarsila Ursini, que é uma economista, advogada e professora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, quem deu essa declaração está numa matéria da Folha de São Paulo bem recente em agosto. Então, há gente que diz que o conselho não deve se envolver nisso, mas cada vez mais a gente dizendo, olha, o papel do conselho tem que mudar. E o que nós falamos aqui nesses 35 minutos que eu estou falando foi sobre mudança, transformação, inovação, que é uma coisa que acompanha a história do homem. Então, para que resistir? A nossa trajetória como raça nesse pequeno planeta azul é essa. Então, em que pese as limitações que a regulação e a legislação possam trazer a atuação de conselhos de administração ou fiscal nas entidades fechadas de previdência complementar, é necessário tentar arejar. É uma tese que a gente tem. Para quem tiver a oportunidade, ou já teve, de assistir nosso curso, a gente mostra muitos outros que aqui o espaço não permite. faça acontecer agora. Desculpem se me excedir. Espero que tenha sido útil. E agora eu tenho que checar aqui se há perguntas. Muito obrigado. Vamos lá. Estão chegando por WhatsApp. Não recebemos perguntas? Quando a gente não recebe... Perdão. Quando a gente não recebe perguntas, é porque todo mundo entendeu tudo, então a aula foi simples demais, uma palestra, ou porque ninguém entendeu nada, e aí foi complexa demais. Mas eu espero que seja uma suspeita indevida da minha parte. Muito obrigado, muito obrigado pelos aplausos. Espero que tenha trazido alguma contribuição para vocês. valeu.